Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto, já te convido aí a se inscrever, ativa o sininho das notificações e deixa um like nesse vídeo pra você mostrar pra essa plataforma que esse conteúdo aqui é algo útil pra você, é algo que você quer saber a respeito, quer mais informações e é claro, o segundo link aqui na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo, que trabalha com um sistema aí que provê lucros bem interessantes com Bitcoin e criptomoedas. Eu utilizo a plataforma desde 2020, então caso você queira conhecer uma alternativa aí pra ganhar dinheiro, acessa o link. Vamos aí então para o resumo das notícias. O que eu vou te mostrar agora é algo meio macabro, até mesmo meio cruel, então uma palavra ou outra do ocorrido eu não vou utilizar aqui e vou ler meio diferente, tá? Mas você vai conseguir entender tudo por conta de restrições aí que a gente pode ter nas plataformas, nas redes sociais e tudo mais. Então o influencer de criptomoedas tem a vida retirada e então o corpo do Fernando Pérez Algaba, conhecido como Lexuga, foi encontrado desmembrado e polícia suspeita de acerto de contas gerado por dívida de trades mal sucedidos, né? E eu aprendi da pior forma possível que não é pra você deixar outra pessoa operando pra você, outra pessoa mexendo no seu dinheiro. Ou, ah, o cara faz trade aqui. Não, beleza, então vamos configurar um sistema via API aí pra ele operar na minha conta, só que sem ele poder sacar. E isso é plenamente possível. Tanto é que o robô de operações que eu divulgo aqui no canal, ele também trabalha via API e não tem acesso a saque, tá? Então, é assim, ele opera na sua própria conta da corretora. Não é, ó, dá o dinheiro aqui na minha mão que a gente opera, a gente faz uma coisa milagrosa aqui e te rende uma porcentagem. Não é assim que funciona. Então, nunca deixe dinheiro na mão de outra pessoa, na mão de uma outra empresa, a não ser que realmente exista uma justificativa plausível. Por exemplo, se você vai operar, você vai operar Bitcoin, criptomoedas, né? Você vai deixar uma parte do seu dinheiro na corretora, não deixa tudo, deixa só uma parte, né? Aquilo que você vai utilizar no período de um dia, de um dia pro outro, no máximo de uma semana, enfim. Mas você não vai deixar a sua banca toda, você não opera com a sua banca toda. Isso seria, inclusive, um péssimo gerenciamento de risco, que eu ensino no meu treinamento, né? Enfim. E, bom, o que acontece é que... Tem muita gente que vai falar ainda. Não, mas o certo é nem usar corretora centralizada, é você usar corretora descentralizada. Só que o problema de corretora descentralizada, né? É que, justamente, você tem taxas de trade muito alto que, às vezes, inviabiliza a sua negociação. Então, você vai fazer o quê? Pô, você tá buscando um trade aí, às vezes, pra fazer 1%, só que a taxa da corretora já come o seu trade todo. Tem, inclusive, corretora descentralizada que cobra mais que 1%, né? Dependendo da conversão, dependendo do que você for fazer. Então, inviabiliza totalmente. Mas, voltando ao caso, né? Realmente, foi algo bem macabro isso daqui, né? Esse negócio de tirar a vida já é um negócio muito sério, né, gente? Mas, fazer o desmembramento é uma mensagem muito forte e é necessário uma crueldade no coração. Não importa o que o cara fez, né? Tirar a vida, não que eu ache certo, mas eu consigo entender a motivação, às vezes, de uma pessoa que faz isso, dependendo do que ela sofreu por essa pessoa, né? Mas, o desmembramento é uma coisa de uma crueldade realmente absurda. Binance retira pedido de licença cripto na Alemanha. E, muita gente ficou aí assustado com essa situação. Isso porque, basicamente, se a Binance está retirando o pedido, muita gente acredita que, na verdade, ela tenha sido rejeitada e ela viu que a situação está praticamente impossível de ser tocada. Em relato, a Binance afirmou, a Binance confirma que retirou proativamente sua solicitação junto à Bafim. A situação, tanto no mercado global quanto na regulação, mudou significativamente. A Binance ainda pretende solicitar a licença apropriada na Alemanha, mas é essencial que nossa submissão reflita, precisamente, essas mudanças. Então, a Binance aí está mudando um pouco a sua postura de acordo com ela. É que não, é que a regulação mudou e agora a gente tem que apresentar um pedido diferente, né? Só que, assim, cara, a Binance está tomando pancada de tudo quanto é lado agora. Isso é um fato. O governo norte-americano está batendo e batendo com força. Não está ganhando em tudo, mas ele está conseguindo fazer a Binance sofrer. E sofrer até que bastante, tá? A Binance norte-americana. A Binance internacional está rodando normal, está funcionando normalmente no resto do mundo. Só que o terreno norte-americano é muito importante para qualquer corretora do mundo, porque é a maior economia mundial. Então, com isso, a gente vê que não só a Binance, assim como várias outras corretoras, estão tendo dificuldades. Mas por que as corretoras estão sendo atacadas? Não é por causa da corretora em si, entenda isso. É porque o mercado norte-americano, ele está perdendo espaço. Está acontecendo um grande reset financeiro mundial. Outra economia vai emergir. E as criptomoedas fazem parte de tudo isso. Então, o que acontece é, a gente está lutando como pode aí contra a China, contra alguns outros aspectos. E a gente está tentando lutar também contra as criptomoedas, né? Tentando atrasar o avanço. Eles sabem que eles não vão conseguir parar as criptomoedas, acabar com as criptomoedas. Essa é a vontade original. Proibir. Iria cair a máscara da democracia. Então, a ideia é você tentar atrasar o máximo possível o avanço das criptos. USP é a primeira universidade do Brasil a ter prédio no metaverso. Então, tudo isso começou mais ou menos no Covid, porque as empresas começaram a fazer as pessoas deixar, né? As pessoas fazerem home office. Então, você não gasta com vale-transporte. Você encurta a possibilidade do funcionário se machucar no meio do caminho e ficar afastado. Você retira a possibilidade do funcionário se atrasar por causa do ônibus e daí ter que compensar ou, enfim, ter aquele desconto ou ele acabar trabalhando menos de qualquer forma. Então, assim, é uma facilidade gigantesca e as pessoas começaram a fazer as reuniões também à distância. E se você consegue fazer e ter o mesmo resultado à distância e economizando, por que que não vai fazer isso, né? Daí a gente começa a ver reuniões casuais também começando a acontecer à distância. E essa é a nova tendência da sociedade. E ainda com essa onda de, ah, eu nasci homem, mas não sou homem. Eu nasci mulher, mas não sou mulher. Eu sou uma pessoa, não sei o que. Eu sou uma árvore no corpo de uma pedra. E pode acontecer esse tipo de coisa, né? Daí, com a vida do metaverso e a evolução dos filtros, a ideia é que a gente, ao invés de começar a se reunir utilizando a própria imagem, né? Apenas com a câmera ligada. É que a gente venha começar a utilizar avatares pra fazer essa reunião, como seria a ideia original aí do Facebook. Então, por conta disso, eu vejo que é uma tendência mundial, o negócio tá avançando bastante. E, né, e em breve a gente vai tá só no metaverso ali. Porque, convenhamos, tem gente que não se aceita como é, vai querer apresentar uma imagem diferente do que realmente é. Existem pessoas que não querem se arrumar pra trabalhar, não querem pensar em ter que mexer no cabelo, lavar o rosto, sei lá, né? Então, essa pessoa vai ter a preferência de aparecer de uma outra forma, sem contar que já tem muita gente hoje que utiliza o Chroma Key, porque não tem um fundo apresentável em casa, e daqui a pouco vai ser a própria cara. Então, o metaverso é uma coisa extremamente plausível. E é claro que, junto com a vinda do metaverso, várias doenças aí também vão começar a aparecer, né? Pessoas, assim, viciadas em metaverso. Pessoas que vão preferir muitas vezes mais o metaverso do que a vida real. Porque a vida real pra essa pessoa é uma coisa muito chata, é uma coisa muito monótona, né? Enquanto as possibilidades dentro do metaverso são infindas. Lá todo mundo é lindo e maravilhoso, e essa é a nova tendência mundial. Todas as empresas, em breve, todas as pessoas vão utilizar em algum nível e grau o metaverso, e algumas vão preferir passar mais tempo dentro do metaverso do que interagindo com a vida real e com pessoas reais. Mas e aí, diante de tudo isso, diante de todas essas informações, é hora de comprar Bitcoin? É hora de vender? O que a gente faz? Pois bem, eu desenvolvi um treinamento te auxiliando exatamente a identificar as melhores oportunidades do mercado, e basta você acessar o primeiro link aí na descrição pra ter acesso a ele. Muito obrigado por assistir, e até mais!